A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a madrugada será deliciosa também Quanto frio eu passei esperando, meu bem, seu calor Esta noite eu quero marcar nossas vidas com muito amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo para vocês a videoaula da música Noite Maravilhosa Música do César e Paulinho, gravada por outros cantores também Mas é uma valsa bem legal para tocar nos bailões Uma música bem dançante, legal E para você que gosta desse estilo, uma música legal Então você pode acrescentar no seu repertório também Uma videoaula que não é difícil de aprender, dá para aprender legal, tranquilo Então vamos à videoaula de hoje A videoaula desta música é feita no tom de Mi Maior Essa valsa aqui também faz parte do PEC 2022 E o acordeão, estou usando o acordeão do trio Parada Dura Então começando aqui no tom de Mi Maior Começando por aqui Música do César e Paulinho 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 Música do César Essa é as notas aqui E o Mi Maior, dentro da escala do Mi Maior Bem simples Pra pegar a mão esquerda Três notas aqui, né? Começa aqui, ó, a mão esquerda, o Mi Si Mi Só pega duas, na verdade A introdução só pega duas, né? O Mi e o Si, duas notas, bem fácil O ritmo da valsa O tempo da valsa é 170 É o tempo, mais ou menos, padrão das valsas Você pode, às vezes, alguma valsa acelerar um pouco mais Diminuir, mas é mais ou menos o tempo padrão 170 Lembrando que esse ritmo é do nosso PEC 2022 E esse timbre de acordeão aqui do trio Parada Dura Também é do PEC 2022 Está muito top, bem legal Se quiser adquirir esse PEC Também a gente tem disponível, né? Pra qualquer modelo de teclado aí Amarra, que é a aceitação Ok? Então, esta é a videoaula de hoje E aí E aí Obrigado.